Fim de semana na área e uma variedade de opções para curtir em Rio Preto. Não importa qual é a sua tribo, pois tem atrações para todos os gostos. Então se liga nas dicas do Guia do Finde, que está começando! Tem tudo isso que eu tô deixando a barba crescer, que eu parecendo do Estado Islâmico, eu fecho o casaco assim, ó, já tá o medo. Humorista do programa De Noite, Murilo Couto, desembarca em Rio Preto com o seu mais novo stand-up. Eu só queria ser um artista amado e respeitado pelo Brasil. A apresentação será neste domingo no Teatro Municipal. É ele, é Vitor e Léo. Teveu o que bateu, teveu o que não bateu, pra mim levou a culpa. Eu não sei o que é. Quando ligo o rádio nem precisa ser modão, na voz do Brasil já me desperto, me emoção. Um dos nomes da nova geração da música setaneja em Rio Preto, o cantor Léo Bocalon arma a Sunset para lançar seu primeiro DVD. A apresentação será neste sábado no Terraço da Figueira do Shopping, Guatemi. Porque eu sou fã do Dela e ninguém quer saber. Se você é fã dos Beatles, com certeza não vai querer perder o show The Wonder Years, que rola neste sábado no Teatro do SESI. A Humbersoul Beatles de Campinas revisita todas as fases da banda inglesa. O funk rola solto na sexta-feira da boate The Club JK. E quem comanda a festa é MC Pedrinho, uma das figuras conhecidas do Circuito Nacional. Um rock acústico cheio de personalidade e bom humor. Essa é a receita da banda Acústicos e Calibrados de Bauru, que faz show neste sábado no Pub London 567. O Pub Villa Dionísio vai ficar pequeno neste sábado e domingo, quando rola tributo ao Pearl Jam. E quem comanda o show, claro, é a banda paulistana Lost Dogs, considerada um dos principais covers de Pearl Jam no Brasil. O blues dá o tom da noite deste sábado do seu Onofre Gastropub. E o convidado é um músico que a galera respeita, o João da Gaita, que vai se apresentar ao lado de Léo Duarte. E o Guia do Finde fica por aqui. Saiba de tudo o que rola no fim de semana Rio Pretense no portal do Diário da Região. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri